E o Ministério Público de Guararapes deu um prazo de 30 dias para que a Santa Casa e a Secretaria de Saúde da cidade apresentem documentos que comprovem os atendimentos feitos por médicos que foram flagrados deixando um posto de saúde logo após registrar o ponto. Os flagrantes foram feitos pela equipe do SBT Interior no mês de junho. Pacientes reclamavam das longas filas de espera e da necessidade de pegar senhas ainda de madrugada para conseguir atendimento. Depois da denúncia, a Prefeitura implementou uma série de mudanças na forma como os agendamentos eram feitos. Desde então, o Ministério Público investiga o caso. Dezenas de funcionários do Departamento de Saúde e do Postão já foram ouvidos. Ainda não há um prazo de quando os trabalhos vão ser concluídos.